A Dona Fiedade O Ulisses Gomes, obrigado pelo carinho deputado dos nomes O Dair Cunha, grande parceiro Obrigado, Dair, mais uma vez pelo apoio A Dona Negra, a Dona Negra Eu não vi a Dona Negra também O Paulinho e a Nete E a Dona Nenzita Jaca, biada O Fusca, como é que foi esse esquema aí? O pessoal foi comprando e foi... O Fusca faz um conjunto O Fusca e a Pai de Pedrão Ah, bacana, pessoal da Pai Um abraço, pessoal da Pai também Bom, eu vou sortear tal nome da pessoa aqui, né? Isso, o Fusca já é de cerveja Você chacoar é gostoso, cara Quem ganhar o Fusca deixa uma caixinha de cerveja pro... O que é que toma aqui? O Rodrigo, nosso profissionista Ele merece, eu mesmo O Rodrigo, nosso profissional Vem cá, ô Vira a minha cabeça, que eu vou pegar um... Amei O Tee, não perdi A pessoa precisa estar aqui ou não? Não, né? Vai ser informada aí. A pessoa que ganhou é de Itajubá. Mentira, é de Pedralba. Nanadinho. Tá curioso, tá curioso aqui, ó. O que você faz lá na sua casa, você faz pra economizar a energia, uma ação que você faça lá? Que você gosta de fazer? Tá um banho rápido? Não tá um banho. Então hoje não é dia, né? Só salto. Né, Dijam? Queremos agradecer, aproveitar aqui antes de eu falar o ganhador, que depois tem mais show pra frente. Agradecer novamente a CEMIG, agradecer o Ulisses, deputado Luiz Gomes, a toda a equipe dele aí presente. Lembrando que depois que acabar o show, quem tiver com o CD vai ali no camarim pra gente autografar. Certo? Com certeza, pai. Mais uma vez, em nome da CEMIG, do governo de Minas Gerais, agradecemos Pedralba, que apoia esse projeto em parceria com o Antônio Prado. E vamos economizar e conscientizar. CEMIG, nossa energia, sua posta. Vamos lá. Isso daqui é o bairro? Isso. E vai voltar pro bairro que o Fusca veio. Ah, é? É o bairro de Postos, isso? Isso. Esse Fusca foi de um senhor no Brasil, que não ouve o Fusca antes de falecer. Ah, tá. Metade o trabalho e metade o Brasil. Metade o Fusca? Isso. A gente cortou o nome. Então a pessoa que ganhar vai cortar no meio. A gente cortou o nome que ele já falou pra falar. Vamos lá. Bom, só tem o nome. Se a pessoa estiver aí, depois eles vão identificar, porque tem o nome no telefone também. É um homem, pelo menos pelo nome. Eu fico nervoso, cara. E no começo, ele acabou. Ah, o número foi 007, ó. Já dá pra fazer um filme, né? 007. Gostou, hein, 007? O Fusca Cerveja. E o ganhador foi o... GAAABRIEL! Bom, não sei se o Gabriel tá aqui. 007, deu o telefone. Sinto contato. Vamos aplaudir mais uma vez aqui. Meu grande amor da minha vida. E agora nós vamos ferver mais moda. Vamos cantar. Quem gosta de modão aí? Quem tá com pressa de ir embora? Eu também não tô. Então ferve. Vamos lá, vamos. 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 Só me faz um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que é tarde o meu sofrer O chão dá pra mim Do meu jeito assim E a noite o meu viver E a noite o meu viver E a noite o meu viver Com vocês era minha grande amiga Paula Fernandes Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado arrepende o júnior Eu quero ser sua paz Acabar de fazer você dançar Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Eu quero ser a sua paz Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser 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 O que é isso? O que é isso? Amém. O que é bom, homem? O que é isso? O que é isso? Ação! Ação! Maravilha! Tchau! Música 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 Música